Fêmea filhota de coleiro, você que vai estar dando início em uma reprodução de coleiros e você adquiriu de algum criador uma fêmea filhota, a fêmea pessoal, para ela se tornar reprodutora é a partir de um ano de idade, tem fêmea que já bota a partir do décimo mês, décimo, onze, doze meses que seria um ano, tem fêmea que já bota, mas a maioria pessoal das fêmeas filhotas, por ela ainda ser filhota, entendeu, ela ainda não é uma fêmea adulta, não é também uma adolescente, porque eu falo o que, ela com um ano de idade, para mim ainda ela é filhota, com dois anos de idade ela é uma fêmea adolescente, com três anos de idade ela já é uma fêmea adulta, então pessoal, com um ano de idade, a maioria das fêmeas, a maioria mesmo, tá, a maioria ela bota e não choca, ela bota fora do ninho, às vezes ela não pede gala e ela pronta e bota sempre de gala, a maioria acontece assim, é raro você ter uma fêmea filhota com um ano de idade, que ela bota, ela choca e trata dos filhotes, é raridade, se caso acontecer de você ter uma assim, você segura, porque todo ano ela vai ser uma boa fêmea, ela vai tratar e vai chocar da forma correta e ela vai dar sequência todos os anos igual, então pessoal, se caso acontecer de você ter uma fêmea filhota e ela botar fora do ninho, ou então ela botar e não chocar, ou ela não pedir gala, isso é normal, porque a sua fêmea ainda é nova, ela ainda tá se preparando pra se tornar reprodutora, então ainda ela não criou postura, ela não pegou postura ainda pra poder tá pedindo gala, pro coleiro tá galando, pra poder ela tá botando, às vezes ela bota porque chegou a época dela reproduzir e ela cria uma postura ali de leve e ela bota, a maioria das vezes ela bota até um ovo só, porque ela não pegou uma postura total pra tá botando aí dois ovos, então por ser uma fêmea nova, acontecem todas essas coisas que eu falei, então você que vai tá dando início numa reprodução de coleiro, você tem que ter paciência, eu vou mostrar pra vocês aqui, dois casos aqui que eu separei de seis fêmeas filhotas que eu tenho aqui, de seis fêmeas filhotas que eu tenho, só uma botou, chocou e tratou, que é fêmea de um ano, todas fêmeas de um ano de idade tá, então essa fêmea aqui ó, isso aqui é um ninho taça, esse ninho aqui é do lino ninhos, um ninho maravilhoso ó, vocês podem ver ó, a fêmea botou, deixa eu virar um pouquinho ó, dois ovinhos, ela botou e não chocou, só que essa fêmea aqui ela botou os ovos dentro do ninho, aí a maioria das outras fêmeas botou o ovo fora, uma botou o ovo dentro do ninho, outra o ovo fora, outra quebrou o ovo, e essa daqui não, botou os dois ovinhos dentro do ninho, agora eu separei esse outro pra mostrar pra vocês aqui ó, que botou nesse ninho bola, ela botou um ovinho só, e dá uma olhada o tamanho desse ovo ó, parece um ovo de canar do reino, nem parece ovo de coleirinha, um ovo muito grande ó, olha que coisinha mais linda, dá uma olhada, pensou pessoal? então ela botou um ovinho só, ela por ser fêmea nova, e todas as duas pessoal, não pediu gala, todas as duas botou sem pedir gala, isso porque é fêmea nova, então isso é normal, pode ter certeza que no segundo ano, ela já vai criar a postura, ela já acostumou com o ambiente, ela já fez uma muda no local, pode ter certeza que no próximo ano, ela já vai pedir gala, o coleirinha já vai galar, e ela já vai botar, e bem provável ela vai estar chocando, tá? pode acontecer no segundo ano ainda de ter alguma dessas fêmeas, que ela não vai estar chocando, ou ela vai botar sem pedir gala, mas isso é normal, porque a fêmea ela leva 3 anos pra ficar adulto, então não adianta nada você pegar e falar, pô, minha fêmea não é boa, a minha fêmea bota e não choca, a minha fêmea bota o ovo fora do ninho, mas não é, fêmea filhota é normal, você tem que ter paciência e esperar a hora dela, e lembrando, a fêmea vai 3 anos pra ficar adulta, tá pessoal? então quem gostou desse vídeo aí, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, clica aí no sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, e compartilha esse vídeo aí nas outras redes sociais, aquele forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!